O técnico Alice Cé anunciou a sua lista com 26 convocados de Senegal para a Copa do Mundo no Catar 2022. Lembrando que Senegal é a atual campeã africana e por isso vem com muita moral e promete dar trabalho na Copa. Senegal se encontra no Grupo A, composto ainda pelo Catar, Equador e ainda Holanda. Sem muita enrolação, já deixe aquele like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e, claro, se inscreva para não perder as próximas convocações. O link da playlist está na descrição. Goleiros Senny Dien, Queen's Park Rangers, Alfred Gomes Dureni e Eduard Mendy do Chelsea. Defensores Papi Abou Cissé do Olympiacos Abidou Diallo do Red Bull Leipzig Ismail Iacobs do Mônaco Calidou Colibali do Chelsea Formose Mendy do Amiens Yosolfo Ceballi do Real Betis E Balot Oure do Milan Meio-campistas Paté Cis do Raio Valecano Crepan Diata do Mônaco Gana Gay do Everton Papi Gay do Olympique de Marsella Sheikou Coiate do Notian Forest Mamadou Lou do Redding Nampales Mendy do Leicester City Mostafa Neymi do Paphos E, por fim, Papa Matarsar do Tottenham Agora os atacantes Bola Edia Salernitana Bamba Dien Olimpique de Marsella Nicolas Jackson do Vila Real Sadio Mané do Bayern de Munique Iliman NGI do Sheffield United Ismail Assar do Watford E Famara Diediu do Alani Aspor Essa é então a convocação de Senegal para a Copa no Catar O que achou? Gostou? Faltou algum jogador que você acha que merecia uma vaga? Bora deixar aqui nos comentários e trocar aquela ideia Só lembrando que a playlist completa de todas as seleções que eu já falei está aqui na descrição Então já se inscreve e ative o sino de notificações para não perder nenhuma convocação Meu muito obrigado à presença de todos e a gente se encontra em uma nova oportunidade E a gente se encontra em uma nova oportunidade